Olá, hoje o nosso tema é a gestão do estresse. Como fazemos para administrar uma vida estressante no cotidiano? E olha que ele está presente em tudo, no trânsito, no trabalho, nos relacionamentos. A nossa capacidade de administrar atenções do dia a dia parece realmente ser o desafio dos tempos atuais e futuros. Para vocês, o que é ter uma vida estressante? Eu acho que a gente vive uma vida super estressante, porque a gente tem um monte de papéis e prazos inviáveis e uma correria maluca, a gente vive nessa roda viva, né? Muitos compromissos. Muitos compromissos, muita coisa e a gente coloca as coisas que a gente gosta de fazer no meio disso e aí fica essa loucura, né? Eu acho que a dificuldade está em estabelecer as prioridades, né? Que é realmente prioritário naquele dia do trabalho, da relação pessoal, família. É você conseguir dividir seu tempo de uma maneira que você consiga dar atenção a tudo e também tirar um pouco do tempo do dia pra você, que eu acho isso imprescindível pra manter o equilíbrio. Agora, na verdade, a gente não vai conseguir pôr mais horas no dia do que ele tem. Não vamos conseguir fazer com que as contas parem de chegar. e nem que as exigências diminuem, tanto do trabalho quanto dos relacionamentos. Como é que fazer pra gente gerenciar melhor o estresse? O que vocês fazem no dia a dia pra conseguir fazer com que toda essa demanda estressante que vem de tantas exigências e compromissos e responsabilidades, como administrar isso? Eu faço massagem. Essa é ótima. Não, só por quê? Eu acho que você faz mais ainda, você faz dança. Eu faço dança, eu faço massagem, eu vou pra academia de manhã. Dia que eu sei que vai ser estressante, tipo, eu tenho seis reuniões, que é o pior dos mundos. Porque aí eu já sei que eu não vou conseguir resolver nada no trabalho, vou ficar pulando de reunião em reunião. Primeira coisa que eu faço durante o dia, durante a manhã é, ou eu vou correr, eu sou péssima corredora, mas eu vou correr, ou eu vou levantar mais peso. Porque daí a sensação que eu tenho é que a descarga que dá, eu saio de lá bem e aí eu tô pronta pra enfrentar. Então você já antecipa, você fala, eu vou ter um dia estressante, você começa já a se equilibrar. De manhã cedo eu já fico falando, nossa, hoje vai ser super estressante, então hoje eu vou me matar na academia. E ajuda? A mim me ajuda muito. E aí no final do dia eu marco ou pra dançar ou pra fazer uma massagem ou pra fazer um negócio assim que eu curta mais. Dia muito estressante. Mas assim, eu não sei, aos 20 eu lidava muito mal com o estresse. Eu vivia uma pilha, assim, freaking out mesmo, pilha mesmo. Aos 30 eu me lembro de um episódio que eu tinha que entregar um material, o correio eu ia buscar, eu tava no trânsito, eu não ia conseguir, eu tive um ataque de choro no meio do trânsito, assim, de estresse, de descarga mesmo, sabe? Hoje, eu acho que eu lido muito melhor com isso. Não sei, acho que idade, vivência, experiência. Ou aprendeu a administrar também. Aprendi a administrar, eu acho que eu passei a antecipar mais o que poderia acontecer. Tem mais gente envolvida nos meus processos profissionais, não depende só de mim. Mas eu acho que hoje eu lido melhor com o estresse. Na verdade, a gente pode controlar isso, não é, Angela? Porque assim, nós é que fazemos a nossa agenda, né? E que damos um peso, né? A gente é que tem que trazer o equilíbrio pra vida. Isso eu acho importante. Eu procuro assim, eu vou ter um dia estressante amanhã, ok. Já tem um versículo no Novo Testamento que fala que amanhã basta o seu mal, né? Não adianta você querer antecipar e sofrer hoje a carga do amanhã. Então eu procuro assim, amanhã eu vou ver como é que eu lido com isso. Também gosto de atividade física, também gosto de correr, eu acho que pra mim dá mais carga boa. E eu procuro também assim, delegar mais as atividades pra que eu não fique sobrecarregada. Então isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, eu era muito centralizadora. Mas ao longo do tempo eu aprendi a delegar e dividir essas funções. Porque senão você fica super sobrecarregada, você não é super mulher e não vale a pena. E você, no final de tudo, você vê que não vale a pena, que você não ficou milionária, tem compensação de não estar no Lava Jato, enfim. E outra, é um desgaste físico e mental fora do normal. E não vale a pena, entendeu? Porque você não ficou... Na verdade é um processo de conscientização, de repente, que a gente tem que ter, né? De entender essas demandas, mas saber administrar isso. Até porque você convive com outras pessoas. Você imagina você chegar irritado nos lugares. É horrível isso. Mal humorada, enfim, né? Você tem que driblar isso, né? E as pessoas percebem isso em você. Então assim, é tão bom quando você chega no lugar, que você é luz, que você é alegria. Ah, total. Que você é leve. Porque você chega... Vocês conseguem isso no dia a dia? Eu já fui conhecida por ser assim. De ter um astral bom, de ter um humor bom. Ultimamente eu acho que eu tô muito mais pesada. Assim, de ter muita coisa pra fazer. Embora, assim, eu sinta menos. O que aconteceu comigo, em termos de estresse, foi que eu comecei a perder o sono. Hoje eu durmo super mal. Se eu deitar e pensar em trabalho, ferrou. Ferrou muito, eu não vou dormir. Se eu consigo não pensar em trabalho na hora de dormir, eu durmo super bem. Eu acho, assim, acontece de perder o sono se eu tiver uma preocupação e não anotar isso no papel. Então eu já deixo um papel do lado da minha cabeceira. Sei lá, nem que eu preciso comprar salsinha. Escreve lá, porque senão você não vai dormir e vai ficar acordando à noite achando que eu compro o mesmo. E a questão da maior média que eu uso é essa. Eu acontece assim, de eu acordar à noite pensando, nossa, mas eu não posso esquecer de amanhã de mandar aquele material que vai levar dois dias pra eu chegar na cidade, que eu vou fazer o evento. Eu também. Se eu não tiver nada do lado, eu levanto e vou anotar. Porque meu checklist do dia seguinte tem que estar pronto até pra você poder distribuir as tarefas pras pessoas e diminuir a sua carga. Eu acho que em relação ao estresse, é isso. As pessoas, às vezes, absorvem muito ou dão muita importância. Uma coisa que deu errado. Gente, ok, muitas coisas vão dar erradas durante a semana. A gente não vive num cenário perfeito onde tudo dá certo no horário que devia acontecer com o resultado esperado que você previa. Então, a gente tem que também estar pronta pra receber os não. Mas não é a forma como você encara também? Eu acho que tem muito assim, como é que você tá encarando a situação? Porque se você alucina, você deixa todo mundo ter o que vai lá. Mas tem momentos que você alucina, não tem? Claro. Porque a gente tenta fazer, eu acho que essa gestão. Mas tem horas que é bem complicado. No meu trabalho, os meus funcionários falam assim, você tá um zen. Os meus filhos falam, vocês não conhecem ela. Porque eu alucino no trabalho. O que me deixa muito estressante é o tempo. Ainda mais a pressão do tempo. A pressão do tempo, sabe? Quando você tá num trânsito que você não chega e na verdade fala assim, gente, eu precisava ter saído mais cedo. Porque o trânsito não tem culpa. Imagina. É, então assim, eu acho que a gente precisa gerenciar isso melhor. Porque quando você tá na pressão do tempo, as pessoas esperando. É horrível. E aquilo realmente dá uma angústia e você não consegue resolver. Eu tava fazendo um evento lá em Serra Negra. Quer dizer, de Campinas, uma hora e quarenta, uma hora e meia de táxi. O mesmo táxi que me atende sempre lá em Campinas, que nos levou na terça, foi nos buscar na sexta. Pedi pra ele chegar a uma, ele chegou quinze pras duas. Ah! Eu leio ok. Já te queira. O voo das quatro e quinze, não vou pegar. A menina que trabalha comigo ficou extremamente nervosa. Ela foi falando do... Eu falei, Mica, nós já perdemos o voo das quatro e quinze. Vamos quebrar. Vamos entrar no aplicativo e ver qual o próximo voo que a gente consegue pegar. Então assim, ela foi sofrendo, foi xingando. Ficou brava. Depois o rapaz mandou um WhatsApp pra ela pedir desculpa. Ah, não vou nem responder. Não adianta, a gente já perdeu. Relaxa. Estamos indo pra casa, ok? Então assim... Mas isso é a forma de lidar com o problema. Eu não consigo. O que eu vou fazer? Assassinar o cara? Vou chegar mais tarde. A polícia vai parar ali no meio do caminho. Então, já perdemos. Claro que eu fiquei com raiva. Claro que eu fiquei louca com o cara. Mas... Você sabe que tem dia que eu chego em casa e eu falo assim... E eu passei a manhã inteira só resolvendo o problema. Aí outro dia o Marquinhos falou assim pra mim... Que bom. Por que você não encara como assim... A gente só vê o mundo pra resolver os problemas. Aí eu virei e falei assim... Que isso? Só se você estiver falando de você. Aí ele virei e falou assim... Não, eu tô falando de todo mundo. A gente só faz isso. A gente resolve os problemas. Que coisa boa que você tem problemas pra resolver. E já resolveu, né? E a mente tá conseguindo resolver... Assim, baixa a bola. Isso aqui é verdade. Isso é a forma como você encara, né? Positivamente ou negativamente. De repente você tem que parar. Outro dia a gente tava num evento e o palestrante, ele é nutrólogo e psiquiátrico. E ele falou assim, que ele é o desejo de toda mulher, né? Porque ele cuida da cabeça e do corpo. Mas ele falou assim, quando você estiver num momento de tensão, que você tá muito aflita, ele falou assim... Gente, 70% das vezes uma boa respiração resolve essa ansiedade. Então, acalme-se, respire fundo. Ele tem o amigo que já fez o resto. Respira, respira. Porque até o estresse excessivo, além de ser... É uma descarga de adrenalina, né? Sim, assim, além de ser uma questão física também, psíquica, ele com certeza diminui a produtividade, né? E eu acho que ele te envelhece, ele te consome, é uma sensação ruim que você fica, né? E falando que você afasta as pessoas, né? Porque se você tá estressado, se você vive estressado, ninguém... Olha a cara da Patrícia hoje. Eu não vou nem pedir nada pra ela, porque ela já vai vir com aquela resposta empatada. A gente conhece. No próximo bloco, nós vamos receber aqui a Sinara Bastos, que é uma profissional hoje que está à frente de um novo espaço em Londrina, Luminária, que é um laboratório especializado no desenvolvimento humano. Fique ligado.